Música Galera, bom dia galera Galera, vou mostrar a vocês aqui Hoje é 28 né galera 28 do 9 2021 Pra um mês de setembro Galera, vou mostrar pra vocês aqui A chegada de Maceió Tô indo pra Maceió Chegando aqui na cidade Na Alagoas Galera, eu acho muito bonito Aqui a chegada Da cidade de Maceió Vou mostrar pra vocês aí galera A chegada Hoje é Oito e meia Tá um dia lindo galera Vou mostrar pra vocês aí Falou meu irmão A chegada da cidade de Maceió Pra vocês A chegada de Maceió é show galera A natureza é muito bonita Galera, eu quero agradecer a todos os meus seguidores Que vem Que vem me seguindo aí Me acompanhando Peço a vocês que compartilhem O vídeo Galera, que o canal tá indo muito bem Agradecer a todos os meus amigos aí Da Frescal também Que me acompanham aí galera E a família deles também Tem um Semana passada aí Eu dar ver uns vídeos aí Entre Santa Cruz Lá Pra cima Toritama Pra aquela região galera E Mai Amaro Meu amigo Amaro Que tem aí A sua família em São Paulo Irmão Primo Eu quero que Deus abençoe Todos eles Naquela região de São Paulo Que vem acompanhando a gente também Né No canal do Outubro aí Muito obrigado aí Pra galera Que vem me acompanhando Que Deus abençoe a todos Quando eu resolvi galera A fazer esse canal É Que o que acontece galera Eu não conheço Nenhum Nenhum Youtube Da nossa região Se tem eu não conheço Tipo Ipalmares Água Preta Barreiros Serinhaim Escada Cabo Eu não vejo Ninguém apresentando Chechel Né galera Não vejo ninguém apresentando A nossa região Rio de Janeiro Não é Aquele mundo muito pra lá Sabe galera Pra lá tem muito Que faz esse trabalho Que faz esse trabalho Mas Na nossa região aqui galera Eu não Não conheço Se tem eu não conheço Não tenho Aí eu galera Resolvi A criar esse canal Né Pra mostrar Pra mostrar a vocês O nosso interior Não é Que também Tem muitas coisas bonitas Muitas coisas gostosas Não é Agora a gente Toma um período De primavera Verão Né A gente vai Descer Também Pra aquela região Eleitoral Que a gente tem Muitas praias Galera Bonito demais Tamandaré São José Peroba Paragogi Né galera São tudo praias Ótimas Pra passar Final de semana Não tá os preços Os preços Tudo bem suaves Das comidas Né galera É umas coisas Que eu preciso Mostrar a vocês ainda Só tô esperando Galera Ter A oportunidade Né A oportunidade Pra que Eu venha mostrar Pra vocês Galera Mas não vai faltar Né galera Não vai faltar A oportunidade A gente vai Conseguir Se Deus quiser Mas vamos conseguir Se Deus quiser A mostrar Pra vocês O nosso interior Galera Pra ficar Pra vocês Verem As coisas Gostosas Que o nosso interior Tem galera Muito boa Galera Eu Eu tive aqui Em Maceió Eu tenho Eu tenho que montar Um vídeo Pra vocês A fazer um mês Que eu fiz um vídeo Pra vocês Saindo De João Pessoa Que A gente tem Galera É Uma fiscal Distribuidora Em João Pessoa A central Em Palmares E temos Uma aqui Na Lagoa Em Maceió Eu saí Eu saí De lá Galera De Saí De João Pessoa Era Três da tarde E cheguei Aqui Nove da noite Falou meu irmão E eu resolvi A fazer Esse vídeo Hoje Aqui Galera De dia Que eu não tinha Chegado Aqui Morar O dia Hoje Tá lindo Tá ótimo Quente Pra curtir Uma praia Aqui A Praia De Maceió É muito linda Queria ter oportunidade De mostrar Pra vocês Mas Eu não passo Nessa região Da Praia De Maceió Aqui Não é Porque galera Não é fácil A nossa correria De estrada De trabalho Fazer vídeo Galera Dá muito trabalho Mas é assim mesmo Não é Eu só Solto esses vídeos Galera Final de semana Em casa A minha esposa Me ajuda Também E Mais tranquilo Né galera Tudo fica mais tranquilo Quando a gente chega em casa A gente toma um banho Descansa A gente bota as coisas Pra vocês assistirem aí E dizendo pra vocês Galera Que É Meu primeiro emprego Galera Não é Não foi caminhão Galera Não foi caminhão A minha história de vida É uma história de vida Muito longa Galera Muito longa Eu comecei a trabalhar Desde 16 anos de idade Galera Eu sou nascido e criado Da cidade de Água Preta Já muitos seguidores Estão me perguntando Onde é que eu morava Eu moro em Arna Na cidade de Água Preta É Minha terra natal Digo com muito orgulho Eu gosto muito Da minha terra natal Vou mostrar pra vocês Sim galera Continuando Eu não comecei Trabalhando em caminhão Fui trabalhador rural Meu pai Fui trabalhador rural Hoje ele não está entre a gente Que Deus abençoe ele Aonde ele estiver Meu pai A minha mãe Que Deus a tenha E foi duas pessoas Muito importantes Na minha vida Não é Galera Eu comecei a trabalhar Também com máquina Agrícola Carregadeira Trator Máquina e agrícola Galera Eu passei Depois Depois de 17 Galera 16 anos de trabalho Em cima de máquina Porque eu passei Pra trabalhar Galera Em caminhão Aqui na Fiscal E distribuidora de alimentos Fiz umas diárias Aí galera Aí o gerendo Seu Deus Gostou muito Do meu trabalho E me deu Uma oportunidade Galera E hoje eu estou aqui Mostrando A vocês Vai fazer Nove anos Eu estou na estrada Galera E resolvi ficar Fazer esse vídeo Pra mostrar A vocês Aí galera Nosso interior Tem muitas coisas Bonitas Muitas coisas Gostosas Outra coisa Galera Não gosto De mostrar Acidente De caminho De estrada Porque é coisa Triste Já basta Galera O que a gente Já assiste No jornal Que a gente Bota pra assistir O jornal De hoje É só o que Passa É esse Desmantê-lo E eu não gosto Galera Eu sou mais Mostrar É A natureza A nossa cidade Do nosso interior As coisas Bonitas Galera As coisas Bonitas Tá bom Meu irmão Estou chegando Aqui Galera De Maceió Na fiscal Distributor De alimentos Mostrar um pouco Pra vocês Aí Vamos galera Eita Carregado Com 15 toneladas E 60 O fiscal Galera Tá Tá aí Temos Três Fiscais Como falei Lá atrás Entre Alagoas Pernambuco E Paraíba Pra atender O povo Da nossa região E do nosso interior Galera Certo Meus irmãos Galera Tamo junto E misturado Não se esqueça De se inscrever E dar o like Galera A gente Tamo junto E até Próximo vídeo Se Deus quiser Galera Tchau Tchau Tchau